Então, voltando aos detalhes, nós conseguimos, eu entusiasmei, fiz as minhas manobras e consegui adquirir a árvore do caixa. Comprei, paguei, sem choro, sem reza, e vim embora. Então, ontem, ontem, eu cheguei com ele aqui. Olha os dois na telepatia, entrando, entraram na telepatia e ele ia sair, mas ela chamou ele lá, olha lá, está vendo? Então, esses são os principais sinais de que um casal, mas ele voltou para lá, ele está insistindo, que é o principal sinal da indicação que pode gerar, olha lá, ele erupiu, viu? Observe, aqui a câmera está distante, entendeu? Então, são esses sinais que eu percebi, e eu precisava emitir para o pássaro também, para quando ele chegasse em casa, eu ia se entender bem com a fumaça, porque eu passei com um sufoco, no passado, uma época, com um pássaro preso, eu vi a fêmea dar um coro nele pela primeira vez, que nunca aconteceu na minha vida isso. deu um coro, quase matou, no outro dia, tem 10 ou 12 vídeos ali, a respeito disso. No outro dia, eu pus ele junto de novo, ele entrou, procurou o carinho, entrou nesse clima da telepatia, foi lá, cruzou ela 12 vezes, 12 vezes na sequência, cara. Ele fez a cobertura dela, no maior amor, no maior nome, cara, o pássaro preto faísca, foi ele quem fez isso. Caiu para cima do revolver, deu um coro nessa fêmea, que nunca mais ela se levantava. Quando eu vi que a coisa estava feia, eu fui e separei. Deixei separado por dois, três dias, tornei casa lá. Ele fez a mesma estratégia, cuidou com carinho, convenceu, foi lá, cobriu ela, quatro ou cinco vezes, e aí, de bobo, porque ele partiu para cima dela e desceu no coro, apareceu na nele. Então, eu fiz isso para tirar dúvida. Tem 10 vídeos aí no canal sobre isso. Subi todos os 10 vídeos, porque as 10 vezes que eu juntei, juntei com dois dias, juntei com três dias, juntei com outro dia, juntei com 15 dias, juntei com 30 dias, e ele não deixou de bater na mão. Então, sinal que eu tive prova real para que eles não fossem mais acasalados, porque eu não estava a ser a fogo dos dois, porque era a mesma espécie. Então, por que que eles se revoltaram, se traumatizaram? Porque ela reagiu com ignorância e bateu nele. Eu não entendi, mas na real eu vi que caí. Na solução, é que ela estava com a área dominada, ela estava em um viveiro, e ele estava na gaiola. E passei, não, na gaiola grande, na gaiola dessa, para lá e para cá, acostumado. No dia que eu voltei lá, quem foi que mandou no pedaço? Era o que era dona do pedaço, dona da área, e por isso ela do seu curo mesmo. Então, quando você faz esse tipo de procedimento, aprenda a lidar, memória, o like, compartilhamentos, os vídeos e assinatura do canal. Me lhe te sinto, dê essa força para o canal, para ver se a gente chega lá naqueles objetivos. Então, quando você for fazer um acasalamento de pássaro, aprenda com essas experiências, porque tem vídeo que fala de tudo o que você imagina. Mas não vá lá e crie a sua dúvida e corra, Sr. Raíl, eu estou precisando da sua ajuda, aconteceu isso e isso e isso. Se você pesquisar na galeria dos vídeos, você vai encontrar a resposta antes de me perguntar. Porque tem vídeo com todas as respostas. Tem quatro a cinco mil vídeos dentro dos canais. E vocês pesquisam lá que tem assunto para todos esses tipos de Somos Sonhos. Eu tenho uma resposta, porque está lá um vídeo plantado, bem à tua do canal. É só você pesquisar que você vai encontrar. Vídeos, às vezes, com muito pouco acesso. Mas as informações estão no canal, entendeu? Faça essa pesquisa minuciosamente que você vai encontrar. Vai digitando palavras e adivinhando no link do seu navegador que você vai encontrar a solução. A resposta do vídeo com a solução. Então, irmão, para você fazer esse tipo de procedimento, precisa você ter consciência, precisa preparar o passo, precisa saber, você vê, os dois estão no clima aí, ó. Arrumpiar, transmitindo a telepatia de um para o outro. Então, eles estão batendo a citonia, está tudo entrando nas ondas maleáveis. Tranquilamente. Com a maior impulsação do meu entusiasmo. Eu sou entusiasista para eles, para que dê certo. Estou torcendo para que dê certo. Também tenho certeza que o seu telespectador desse canal está torcendo para que dê certo. Então, como muitas das pessoas, meu muito obrigado. Aqueles telespectadores que hoje me parabenizaram pela nova aquisição do canal. Pássaro Preto, Pena Branca, chegou aí para o marcar. E ele vai dar as aulas da agora para a frente. As instruções vêm através deles, porque eles emitem as formas que eles devem ser conduzidos. E eu faço a tradução da transmissão desse tipo de colaboração que os pássaros passam para mim. E eu faço a versão para vocês. É dessa forma que vocês têm que aproveitar e trabalhar as espécies de pássaros, gente. Mas sempre com pensamento. Tudo com material de naturalidade. Tudo natural. Medicamento tem que ser natural. Seu tratamento tem que ser natural. E especificamente com a natureza. Se você tiver ambiente para isso, prepare. Se não tiver, libere seus pássaros e deixe ele em liberdade. Mas dessa forma, eu quero aproveitar em alguns momentos. Eu já estou na metade do vídeo. O que é que vai acontecer? Eu quero fazer uma alerta, porque tem muitas das pessoas que não têm conhecimento. Ou se afobam, se apavoram, adquirem um pássaro preto. Rapaz, assiste o vídeo de Raiuto pela metade. Ou não assiste todo. Assiste dois, três minutos. Meu vídeo é longo, eu sei. É dez minutos. Dez minutos de estudo científicamente explicado para que você não tenha dúvida. Para que você escute e aprenda a lidar na anatomia dos animais. Com esse tipo de informação. Estude minuciosamente os vídeos que você aprende. E que você não caia na besteira de que muitos estão fazendo por aí. O cara pega um casal de pássaros. Ele acha que é um casal. E a casala, dois pássaros pretos, machos. Só vai ter porrada a cara. Você está louco? Você não pode fazer isso. Você tem que ter noção. Você tem que escolher. Por que eu dei tempo ao tempo e esperei por quase dois anos para adquirir um pássaro preto da mesma espécie. Eu ia passar o terceiro ano. Porque eu ia esperar esse ano que vem em busca. Porque eu não tinha certeza dos pássaros que eu adquiri. Eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Não era um pássaro preto da mesma espécie de fumaça. Eu precisava de uma ave da mesma espécie dela. Que está aqui. O meu amigo Pera Branca. Ele deu o pio dele ali. Então esse é um pássaro da mesma espécie, da raça, de origem. Por esse fator é que eu aceitei, escolhi, negociei e cheguei aqui. Se você tiver calma, paciência e tolerância, você faz o mesmo que eu ao cansei. E não acasalar pássaro preto macho com macho. Ou fêmea com fêmea. Isso é um absurdo. Você pegar e se afobar. Não, a temporada está passando. O Sr. Raiuto passou os vídeos aí, já mandou recado. Já divulgou e disse que a temporada começou. E o meu pássaro preto não está fazendo nenhum. Não está querendo fazer nenhum. E aí bota... O Sr. Raiuto, qual é o tipo de caixa que eu boto? Eu boto uma caixa de calopsita. Está errado, meu amigo. A caixa de calopsita, se você usar na horizontal, ela é muito comprida. Ela tem de 50 a 70 centímetros, quase. De comprimento. Por 18 de largura. Então, pensa bem. Eu sempre oriento nos canais. No canal. Nos canais. É de 20 por 20 no quadrado. Não precisa mais do que isso. 20 no quadrado quer dizer que é 20 centímetros na altura. Que é 20 centímetros na largura. 20 centímetros na profundidade. E 20 centímetros ao quadrado, ao longo do espaço. Nunca que você bota um puleiro na porta do pássaro, de entrada, assim. Bote um puleiro na travessal, na original, assim. O que é que você vai fazer? Você coloca um pedaço de madeira fixo na porta da tábua, aliá, onde vai ser a entrada. E bote um puleiro para que o pássaro fique passeando para lá e para cá e volta e entra. Por que ele vai fazer isso? Porque o pássaro macho, ele vai ficar sempre na porta do puleiro porque ele está dentro de um viveiro. Se fosse no local que tivesse árvore, como na natureza, a árvore do nil seria um. E ele estava à distância, em outra localidade, para desviar a atenção dos outros predadores. Porque ele estava cantando, ela estava no nil chocando e ela estava ouvindo o canto dele porque ele estava na guarnição, dando assistência ao ambiente. Então, na proteção dos filhos dele, o pássaro peito macho estava cantando a 15 e 20 metros de distância, próximo do nil, aonde a fêmea estava chocando. Então, meu amigo, esses tipos de análise é dos animais que enviam esses tipos de informação e conhecimento que chegam até mim, até você ou a outro. E eu me traduzo isso porque eu tenho conhecimento, eu sou um homem do canto, como já te disse. Eu tenho esse conhecimento porque eu venho no meio da natureza, cara. Eu já passei noites e mais noites dormindo dentro de mata, dentro de uma rede e de olho com a lanta na minha mão. Daí a pouco tinha um pico de jaca levantando por lá, fazia os aços rios, batia a lanta, já visualizava, eu atirava de revólver. Eu batava um pico de jaca de revólver ou com espingarda de catrucho, entendeu? Porque eu estava sempre armado, ali que passou uma terceira, um revólver 38, mais uma espingarda de cartucho, entendeu? Então, eu estava muito bem. E cada fiel que estava comigo, atrapalhado naquela região, todos estavam armados também. Isso era lá na Bahia, no sul da Bahia, dentro das roças de cacau ou dentro do mar. Ou a gente ia caçar ou ia fazer alguma área de trabalho dentro das roças, fazer roças dentro de uma localidade mais distante do que a sede da gente, que é esse tipo de serviço. Como eu tinha lá nas propriedades do meu pai, ele sempre estava me deslocando. Às vezes eu dormia dentro dos matos, lá junto das árvores, mas eu estava com a rede. Eu levava um cara para cozinhar a comida para todo mundo e lá passava o serviço. Eu só fazia administrar. E a peão usada lá, 20, 30 peão lá, deixia machado, farcão, motosserra. Daí a pouco eu estava com o rancho montado. Quando dava dois, três dias, a gente estava dormindo dentro do rancho, entendeu? Ninguém dormia mais no mato, no templo. Era assim no rancho. Era desse jeito que eu fazia, meu irmão. Então, eu fui um homem do campo, sorro do campo. Eu sei como lidar com a situação. Para que você aprenda as melhores opções. Não esqueça do like, compartilhamento dos vídeos e assinatura do canal. Abelide o sino. Porque esse canal só te traz informações que você tem que aprender, meu irmão. Viu? Meu muito obrigado. Um beijo no coração. E aí